No ano 208 na China, Cao Cao, o primeiro-ministro do Norte, mobiliza um milhão de soldados para derrubar duas forças rebeldes do Sul, obrigando os seus líderes a unir forças e criar estratégias contra o inimigo mais numeroso. O filme que vamos recapitular é A Batalha dos Três Reinos de 2008. O filme começa em 208 d.C. na China. Na dinastia Han, o imperador Shen, de maneira tranquila, se encontra com seus oficiais e exércitos, enquanto o primeiro-ministro Cao Cao propõe um decreto para eliminar a insurgência causada pelos senhores da Guerra do Sul, Sun Quan e Liu Bei. Embora o imperador lhe diz que o povo e as tropas precisam descansar e dificilmente entrariam em outra guerra tão cedo, no entanto, o primeiro-ministro lhe diz que o Sul planeja contra o imperador e a corte e acrescenta que a hora de agir tem que ser agora. O imperador relutantemente aprova o pedido e promove Cao Cao a comandante do exército imperial. Indignado, o senador Kong Hong protesta contra a decisão, lembrando a corte que Liu Bei, um distante tio do imperador Shen, e Sun Quan, prestes a se tornar duque, não têm intenção de se rebelarem e avisa ao Cao Cao para que ele não se esqueça que ele deve lealdade ao imperador e à corte. Pouco depois, Kong Hong é decapitado por sua oposição. Com o total apoio do império em sua empreitada, Cao Cao envia seu vasto exército de soldados e cavalaria para dizimar a província de Jing e conquistar a terra. Na turbulência da invasão caótica, os cidadãos evacuam suas casas. Eles são forçados a recuar sob a proteção dos irmãos jurados de Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei. Enquanto isso, ao testemunhar o batalhão de Cao Cao se preparando para atacar em uma formação de cunha, O conselheiro de Liu Bei, Zhuge Liang, relata a situação para Zhang Fei e depois para Liu Bei, preocupado com a segurança dos camponeses. No meio do caos na vila, o melhor guerreiro de Liu Bei, o general Zhao Yun, tenta resgatar a família de seu senhor, no entanto ele recupera apenas o bebê, enquanto a esposa se sacrifica ao se jogar no poço para ajudá-lo a escapar. Depois de colocar o bebê em sua bolsa de pano, ele luta através de uma onda de soldados e escapa em seu cavalo. Em outro lugar, Zhang Fei usa sua tática de escudo para cegar a cavalaria inimiga que se aproxima e ataca-os com lanças. Zhuge Liang acompanha Guan Yu para a batalha, enquanto o feroz guerreiro abre caminho através do ataque inimigo. Pouco depois, Zhao Yun se junta novamente ao exército, eliminando a maioria da cavalaria da linha de frente de Cao Cao, ao mesmo tempo em que protege cuidadosamente o bebê de qualquer dano. Vendo que logo serão dominados por mais soldados inimigos, Zhuge Liang ordena aos homens que mantenham a linha e protejam os civis enquanto recuam. Guan Yu lidera a defesa de seu batalhão, enquanto seu irmão supervisiona a evacuação. Em outro lugar, Zhao Yun devolve com sucesso o bebê a Liu Bei, relatando o destino sombrio das duas senhoras do Lorde. Enquanto isso, Cao Cao força Guan Yu, o único soldado restante no campo de batalha, a se render, apenas para vê-lo roubar o cavalo de seu primeiro-ministro e a bandeira de guerra. Cao Cao ordena para que deixem ele ir. Eventualmente, a batalha diminui e os civis retornam à vila enquanto os feridos são tratados. Durante o almoço do conselho, Zhuge Liang conta ansiosamente a Liu Bei que ele se aventurará até Jiang Dong para solicitar uma aliança entre seu senhor e Sun Quan, a fim de expulsar Cao Cao de volta ao norte. Enquanto isso, os comandantes da província de Jing, Kai Mao e Zhang Yun entregam a Cao Cao um grande número de tropas navais e navios de guerra, juntamente com um mapa estratégico desenhado à mão de Wu para acompanhar as forças de Liu Bei. Enquanto isso, Zhuge Liang se encontra com Sun Quan em sua corte real para apresentar o dilema deles sobre Cao Cao, acreditando que não podem se render a um tirano. Seu discurso apaixonado sobre uma aliança leva os oficiais a discutirem se seu líder deve lutar ao lado de Liu Bei, destacando todos os riscos envolvidos. No entanto, Sun Quan declara que precisa ponderar sua decisão final. No dia seguinte, Zhuge Liang, com a ajuda do conselheiro Liu Su, visita Zhou Yun, o vice-rei de assuntos exteriores, em seu acampamento militar no Penhasco Vermelho, esperando que ele seja persuadido a garantir a aliança. Ele se sente levemente impressionado ao ver seus exércitos executarem uma formação de ataque chamada Formação Ganso, sob a tutela do comandante Gon Crossing. Ele então vê Zhou Yun parar bruscamente o exercício para consertar a flauta de um menino depois de perceber que ela está desafinada. Zhou Yun então confronta seu exército para determinar quem roubou o búfalo do avô do menino nos campos de arroz, ameaçando-os com pena de morte. Embora ele deduza os culpados pelos sapatos sujos, ele ordena que o grupo marche pela lama para sujar os sapatos de todos, dando-lhes uma segunda chance de corrigir seus erros. Enquanto Gon Sing devolve o búfalo, os homens se ajoelham para pedir perdão ao velho. Pouco depois, Zhou Yun vai aos estábulos e ajuda sua esposa, Xiao Shao, com uma égua grávida. Tendo experiência em ajudar vacas a dar à luz, Zhu Ge Liang ajuda puxando suavemente a pata do potro que estava presa. Para mostrar sua gratidão, o vice-rei o recebe em sua corte e se junta a ele tocando uma melodia complicada com o Gu Qin, ambos entregando uma performance excepcional. Impressionado com ele, ele e sua esposa posteriormente discutem sobre o apelo dele para se juntar à guerra. Por outro lado, Cao Cao entusiasma-se com seu desenho de Xiao Chao, prometendo roubá-la de Zhou Yun quando chegar a hora. Ele então se encontra com Caimao e seus generais para discutir o próximo ataque para invadir o estado de Wu, subindo a bordo de um dos navios em seu enorme comando naval. Enterra sua vasta quantidade de soldados a pé e cavalaria marcha lado a lado com a frota. No dia seguinte, Sun Quan recebe conselhos de sua irmã, a princesa Sun Shang, para se manter firme depois de receber a mensagem de Cao Cao, ordenando que a nação se renda. Zhou Yun aparece, destrói o missivo do Senhor da Guerra e entrega a Sun Quan um arco para inspirá-lo a sair para uma caçada enquanto ele reflete sobre o assunto. Eles imediatamente seguem para um campo nebuloso com vários cavaleiros para procurar um tigre, que Zhou Yun compara a Cao Cao por sua astúcia e meticulosidade. No meio de sua conversa, Sun Shang avista a fera perto da grama alta e a atinge com uma flecha para fazê-la sair do esconderijo. Enquanto eles fazem uma pausa, o vice-rei lembra o incerto Sun Quan de que ele é um administrador estratégico e que suas forças possuem uma experiência naval mais significativa para enfrentar as forças de Cao Cao. Ele lhe entrega uma flecha, esperando que ele não hesite em abater o tigre assim como faria com o Senhor da Guerra inimigo. Partindo sozinho, Sun Quan enfrenta corajosamente a fera faminta mesmo após ser derrubado de seu cavalo. Depois de uma caçada bem-sucedida, ele finalmente concorda com a aliança e a batalha contra Cao Cao, promovendo Zhou Yun como governador supremo, Cheng Pu como tenente do governador e Lu Su como comandante consultivo para a grande alegria de Zhou Guoliang. Mais tarde, Zhou Yun ajuda sua esposa grávida a escrever cartas de paz, fazendo amor com ela ao anoitecer antes de se preparar para a guerra. Na manhã seguinte, ele viaja com Zhou Guoliang para o acampamento militar de Lu Bei, se apresentando a Zhao Yun, que está treinando intensamente os soldados com ataques estratégicos. Ele também encontra Guan Yu, que ensina crianças pequenas a ler, e Zhang Fei animado, ocupado com sua caligrafia. Ele finalmente se reúne com Lu Bei em uma estação de criação, grato por concordar com uma aliança amigável. Zhou Yun inspira os homens com um discurso, usando as sandálias tecidas como uma analogia para mostrar que a chave para um grande exército é mantê-lo unido para que ninguém possa separá-lo. Pouco depois, Sun Shang aparece, desejando se juntar ao vice-rei na luta, apesar de sua falta de experiência. Ela faz o cavalo de Lu Su dormir depois de ser insultada por ele, permitindo inadvertidamente que Zhou Yun e Zhou Golyang escapem antes que ela possa argumentar com eles. À noite, Cao Cao desfruta de um banquete enquanto é entretido por dançarinas, uma das quais ele está encantado. Me dê, babá! Ele fica surpreso ao receber uma carta vazia de Sun Quan e começa a rir. Ele então manda decapitar o mensageiro de Wu enquanto investiga as pessoas envolvidas na aliança. No dia seguinte, o sacrifício do mensageiro é honrado pelos oficiais no Penhasco Vermelho. Zhao Yun também relata que se juntou a Guangxing para treinar os exércitos aliados, apesar de pequenas diferenças no código de conduta. Com tudo pronto, Zhou Yun se reúne com o grupo para formular um contra-ataque contra o exército e a frota naval de Cao Cao. Ele espera que os ataques aconteçam no Penhasco Vermelho ao anoitecer, embora Cao Cao queira que os navios sirvam como uma distração. enquanto dois mil soldados os pegam desprevenidos por terra. No dia seguinte, a cavalaria de Cao Cao avança pela estrada em direção ao Penhasco Vermelho quando para ao ver a tartaruga terrestre de Zhou bloqueando o caminho. Essa tática permite que Sun Quan e seus arqueiros eliminem alguns dos soldados distraídos. A cavalaria sobrevivente persegue as mulheres pelo deserto, apenas para ser emboscada pelos exércitos das forças aliadas em uma formação bágua, prendendo-os em um padrão parecido com a casca da tartaruga. Sem saída, os invasores inimigos são perfurados até a morte enquanto são atacados por seus escudos. Pouco depois, Guan Xing avança contra os cavaleiros. Ao mesmo tempo, Guan Yu lida com a ofensiva da linha de frente lutando contra os soldados de infantaria com as próprias armas deles. Zhou Yun aparece em breve, desviando-se das lanças lançadas em sua direção enquanto cavalga por outra onda de inimigos. O robusto Zhang Fei derruba um dos cavaleiros e lança um grupo de soldados para ajudá-lo. Apesar de ficar em menor número, Zhou Yun utiliza suas incríveis habilidades de esgrima para conter os invasores. Zhou Yu então ordena que seus homens usem laços para capturar o restante das tropas de Cao Cao e as perfurem. Cansado do ataque, o comandante inimigo ordena que todos façam uma postura defensiva circular com escudos e lanças espetadas para manter os soldados afastados. Para quebrar a formação, Zhou Yun e Zhang Fei os cercam montados em cavalos enquanto giram seus escudos, o que é uma manobra eficaz. A cena se torna caótica à medida que as tropas de Cao Cao são sobrecarregadas pelas forças aliadas em uma batalha de todos contra todos. Zhou Yu deixa sua posição e entra no campo de batalha montado em seu cavalo, para espanto de Zhou Guolian. Ele hábilmente abre caminho pelo ataque enquanto sustenta um tiro de flecha. Eventualmente, os invasores são derrotados e ele permite que o comandante e as tropas restantes saiam ilesos e retornem ao seu senhor. Pouco depois, um dos emissários relata que a frota naval de Cao Cao está se aproximando do Penhasco Vermelho. Em outro lugar, Cao Cao permanece indiferente ao fracasso de suas tropas terrestres em eliminar as forças aliadas, sentindo-se confiante de que pode equilibrar as chances em um ataque aquático. Ele então ordena que seus homens montem acampamento perto da área. Mais tarde, Zhou Yu e o grupo retornam à Torre do Penhasco Vermelho para testemunhar os navios que se aproximam navegando pela margem do rio. Ao decidir esperar pelo próximo movimento de Cao Cao, os exércitos aplaudem Zhou Yu por sua vitória momentânea. Mais tarde, Xiao Cao cuida do ferimento de seu marido enquanto demonstra carinho por ele. Ao mesmo tempo, os guerreiros e oficiais desfrutam de bebidas com entusiasmo enquanto descansam. Liu Bei pede a Sun Quan para permitir que ele acomode os 100 mil refugiados na cidade de Jingzhou após derrotar em Cao Cao. Ele então elogia Sun Shang por mostrar zelo extraordinário durante a batalha, levando Sun Quan a dar sua bênção para que ele se case com sua irmã, solidificando ainda mais a aliança. Sentindo-se desrespeitada por seu próprio irmão, ela se aproxima de Liu Bei e o faz desmaiar com um toque de acupuntura. Zhuge Liang a consola quando ela se opõe a casamentos arranjados. Enquanto eles conversam brevemente, ele conspira com ela para espionar a frota naval. Na manhã seguinte, Cao Cao desfruta da servidão da dançarina, chamando-a de Xiao Cao. Em outro lugar, Zhuge Liang teme que ele e Zhou Yu possam estar em lados opostos um dia e perder sua amizade. A dupla então discute como Cao Cao pode romper as defesas do penhasco vermelho, acreditando que Kai Maou e Zhong Yun devem ser eliminados para enfraquecer seu plano. Zhuge Liang envia uma pomba para o acampamento inimigo para manter contato com Sun Shang. O filme termina com Cao Cao e seus oficiais aproveitando o jogo de bola cuju. Eles discutem sua prontidão para a batalha iminente no penhasco vermelho. Espero que tenham gostado. Até a próxima.